Fala galera, o Russell aqui trazendo a continuação da família de Acro E ali embaixo tava acontecendo uma coisa muito bizarra Tava acontecendo uma batalha de Moza vs 2 Crono Olha um pinteiro voando ali Ali embaixo, ó, tava ocorrendo a batalha E agora a gente tá em busca da sobrevivência Porque já temos a escassez de alimento Que é como eu falei no episódio anterior Que a gente ia ter que enfrentar isso, né, infelizmente Por causa que a comida tá acabando Então, uma da nossa deixa aqui Que a gente podia fazer, tipo, esperar Ou, sei lá, a gente podia esperar Olha aqui o pinteiro Tô no rasante Não, não, não Então, como eu havia falado, a gente pode esperar A vinha seca aí, daí a gente pode Toma, quase peguei Quase Quase peguei Olha o cara, velho, ele tá se achando pra cima da gente Aí, 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 ó Tem que cuidar pra não se morder Vamos ver se eu pego ele aqui, ó Aí, assim que ele der o rasante, ele vai se achar, assim Achando que tá bem pertinho, ele tá seguro Aí, eu venho da floresta e mordo ele Aí, ó, aí, ó Vamos ver Cadê ele? Ué, sumiu? Sumiu! Ele tá com medo de fazer o rasante Porque ele pode bater na pedra no chão Ou a gente pode abocanhar ele Olha, ele acabou de atacar o filhotinho Vamos esperar Cadê ele? Ele é muito rápido Ali, ó Calma Aí, ele quase bateu a cabeça na pedra Quase Ali, ó Calma Eu só tenho que pegar um ângulo que ele vai passar reto Daí, te morde Calma Ataque de piteiro agora já Bem no começo Não, filhotinho Vou ficar em cima Aí, ó Se ele vem agora, ele já era Tem piteiro Nossa, ele pode... Qual que eu mordi aqui, o outro? Onde é que ele tá, velho? Deu muito rápido Calma, calma, calma Calma A gente tem que sair correndo pra caverna Não tem Isso, boa Ah, ele quase bateu, velho Ele tá todo... Cara, esse cara é muito bom Esse cara é muito bom Aí, ó Vem Quase mordi Se ele desse o rasante errado Eu mordi ele Deixa eu ver Não dá A gente tem que ir pra caverna Não tem como Vou ficar em cima aqui Aí, ó Vem agora Vem agora, piteiro Aí Não consegue, né? Caraca Olha esse piteiro, velho Aí, 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 aí Morde... Nossa, quase mordeu ele Tem uma caverna aqui na frente Que a gente pode ir Não pegou? Não Não pegou, velho Vem Aí tem que ser... Ah, não dá Cara, ele é muito bom Ele é muito rápido Ele sabe exatamente o timing Ele consegue desviar das pedras também Olha, ele tá no meio das pedras Que ele consegue desviar Como? Não sei Ó, tem que ficar bem pertinho do filhote Isso que eu tô em cima aqui ainda Eu não posso ficar muito em cima também Porque eu posso... Aí, ó Acabou Aí, Jair, Jair Essa mina dele Morde ele Não Caraca, olha esse piteiro, velho Calma, calma Toma, bati a cabeça na árvore Ou não Aí Jair, morde, morde Toma Aí, ó Toma 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 Piteirão Toma essa Incomoda a outra agora Ai, caraca Essa nossa família é épica demais Nem o piteiro consegue Foi um... Já começamos frenético aqui Então com o piteiro Querendo eliminar completamente O nosso filhote Ele saiu vivasso aqui Ai, perfeito Muito bom Muito bom mesmo Esse ataque de piteiro aí Não foi de nada Confesso que... Oh 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 Uma dupla de Acro Vamos sair Vamos sair Que uma dupla de Acro Eu vou adicionar aqui Mais dano Perfeito Uma dupla de Acro É um problema Vamos só sair aqui A gente é grande Mas tipo assim Os caras do outro lado Também são grandes E são um pouco maior que nós Provavelmente são do tamanho do Soren Que é o nosso Acro aqui da frente Ó Então tipo Como eu sou um pouco menor que o Soren A gente pode se dar muito mal E temos o filhote Que a gente tem que proteger Então é melhor a gente bater em retirada agora Por enquanto E não enfrentá-los A gente acabou de sair de uma batalha contra o piteiro Que embora ele não deu tanto dano assim Na gente Ele deu dano no filhote Então o filhote está meio debilitado Coitado Talvez O Soren queira atravessar para outra ilha Mas daí a gente É completamente devorado Né Pelos Nosasauros Ó Mas pelo que parece Será que a água está baixando? A água pode estar baixando agora Vou dar uma dormidinha também É bom que a gente recupera A nossa estamina Também recupera aqui o nosso conforto Deixa ele bem alto Olha aqui ó A gente está 0,74 Tá Beleza então A gente está subindo aqui Está de boa A gente está o tamanho sinistro Está tranquilo O Soren foi abduzido pelos alienígenas E agora a gente só está sozinho Que eu estou com o filhote Então o que a gente pode fazer é sair Vamos para o local seguro E dormir Claro Vamos para cá Vem filhote Me siga Ih eu acho que o mar está recuando Olha que coisa boa Muito bom Tá Vamos para aquela pedra ali É melhor Vamos lá Vamos lá Vamos correr Vem filhote Vem Vem cabaleão Segue aí Vamos correr para lá Ali ó Dá para subir Bom Essas pedras eu sei que não tem saída Então eu acho que é melhor a gente subir Caraca Era dois Acro gigante ainda por cima Vem filhote Vamos por aqui Vamos lá Vamos lá Aqui ó Dá para vir por aqui Vem filhotinho Vem filhotinho Acelera Vou bem na manha Porque eu quero esperar ele Será que os Acro estão seguindo? Pode ser que não Seria uma coisa muito boa Eles não estão Eles não estão seguindo a gente Eu também não quero dar de cara com ele aqui em cima Porque vai que eles não estão nos seguindo Mas deu uma volta para cá Tipo para vir né E aí te dá de cara aí com eles Bom Aqui parece local seguro É bem afastado Eu não estou vendo eles aqui de cima também Deixa eu ver É não tem nada Nosso filhotinho está vindo Então está tranquilo A gente está de boa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na frente Não Tem água ali ó Mas eu acho que é água de lá de baixo Sem cheiro Aí Cadê nosso filhote Eita ali embaixo Ué O que que houve com ele Filhote Está de boa Filhotinho O que que ele está fazendo? Não Não velho Olha ali Olha ali Eles estão tentando pegar o filhote Olha eles estão tentando pegar o filhote Chegou outro piteiro Ah não Outro piteiro não Outro piteiro não Aí Toma Toma Perfeito Catou Perfeitamente Mais um piteiro eliminado Ih Aquele verde saiu Ó Aí ó Vai pra lá verde Eu sou do tamanho dele pelo menos Pode ser que ele não me peite Como a gente está em dois É um problema pra ele Olha isso aí ó Foi embora Ele viu que eu estava chegando Eu ouvi uma coisa aqui Vocês ouviram também? Tem alguma coisa pra cá Ali ó Caraca tem uma caverna aqui Tá Nossa Esse buraco aqui Meu Nossa É um precipício Isso aqui Mó medo E aqui tem mais comida É aqui ó Perfeito Vamos alimentar Aí tem uma ilhazinha Nunca fui naquela ilha A gente pode explorar De repente Outro dia Mas Vamos continuar aqui Então a nossa exploração Vamos aproveitar Que Tá tudo tranquilo Agora E procurar um local Para dormir Descansar E esperar o próximo dia Vamos ficar escondido Até esses Acros adultos Saírem Porque como eu estou sozinho É muito mais difícil Eu defender o meu filhote Ainda mais com esses acros Andando aí Em volta Então vai ser um problemão A gente pode acabar sendo capturado E pego Bom então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Por favor Deixe o seu likezão E principalmente Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Até mais E tchau Valeu Fui